Você não queria vender curso, né? Uma coisa que você tinha muito... Não queria, cara. Um vídeo seu falando isso. É, eu não queria. Quem me convenceu a vender foi o Tiago. Então, no caso, a gente se tornou sócio em determinado momento. E o Tiago, ele chegou pra mim um dia e ele falou, Perrucho, quando é que você vai vender curso? Aí eu, ah, velho, não faz isso não, irmão. Esse negócio não é pra mim. Aí ele falou, mas por quê? Aí eu, ah, cara, porque, pô, a galera vê eu postando os vídeos lá e tem gente que comenta literalmente, caraca, irmão. Ou postou conteúdo pra caramba, não vendeu um curso. Como se fosse uma conotação pejorativa, algo ruim. E eu achava maneiro. Como fosse um elogio, né? É, exatamente. E era, né? Na ponto de vista da pessoa, o cara não tá vendendo nada. Ou seja, ele não tá ganhando nada. Só produzindo conteúdo de graça. E aí o Tiago, ele virou pra mim e falou, Perrucho, você tá sendo egoísta. Aí eu, peraí, como é que eu tô sendo egoísta? Eu tô fazendo de graça os vídeos, velho. Peraí. Aí ele falou, cara, presta atenção. Você concorda que existem pessoas que gostam de assistir especificamente com você? Assim como gostam de assistir especificamente com Primo Rico? Assim como a Natália Cui? É. Cada pessoa se identifica mais com o influenciador, com o teu teu mesmo, mas você pode escolher com quem você quer aprender. Então sim. Aí ele, então pensa comigo. Você concorda que existem algumas pessoas que tem um baita de um trabalho, de ir fazendo um trabalho de formiguinha, vendo cada um dos seus vídeos, pra tentar na cabeça dela juntar aquilo numa coisa que faça sentido? Enquanto elas estariam doidas pra poder ter um método preparado com aula 1, aula 2, aula 3, onde você, numa ordem natural de raciocínio, já envolve todo o conteúdo que ela precisa. Aí eu, bom, faz sentido. Aí eu falo, isso é um curso. Isso é o que pessoas cobram pra ter. Cara, você nunca vai passar o cartão de ninguém na obrigação. Elas vão passar porque elas querem aprender com você de forma estruturada. Conhecimento hoje é commodity, mas quando você oferece a estrutura, as pessoas estão dispostas a te pagar por isso. Ou seja, se você não produz curso, você está sendo egoísta por privar as pessoas de quererem comprar algo contigo e você não está oferecendo isso pra elas. Por isso, você tem que fazer curso. Aí eu, nossa, velho. Verdade. E aí, basicamente, a gente, a partir disso, comecei a pensar no primeiro lançamento. Foi o desafio 9, 3 quartos, baseado no Harry Potter. E aí depois não parou, cara. Realmente, assim, tem umas jovens antes do Tiago, por causa dos conhecimentos tão incríveis que ele passou. E ele é um baita de um mentor e um amigo. E tem as jovens depois dele, justamente por conta de toda essa mentoria e esse privilégio que eu pude ter do lado dele. Cara, que doideira. Então foi o Tiago ali que te mostrou que você deveria vender o seu conhecimento e tal.